Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico Rosario Central X Instituto Córdoba 03-06, Campeonato Argentino 2023, Futebol na Veia Confira abaixo, o Prognóstico Rosario Central X Instituto Córdoba, que joga pela 19ª rodada do Campeonato Argentino no próximo sábado, às 19h no estádio gigante de Arroyito, em Rosario, na Argentina. Dica 1. Rosario Central está fechado. Vitória contra o Instituto Córdoba, o time da casa tem a melhor campanha entre os mandantes com sete vitórias e dois empates, enquanto o Instituto Córdoba tem a 21ª melhor campanha entre os visitantes com duas vitórias, um empate e cinco derrotas, a análise e as equipes estão empatadas, com cada time que venceu duas vezes nos últimos quatro jogos as chances de vitória do Rosario, são de 45,9% é um jogo onde devemos ver menos de três gols o Rosario Central tem uma média de 1,88 gols por jogo em casa, e nos últimos cinco jogos em casa quatro, marcaram mais de três gols, três vitórias e um empate, enquanto o Instituto Córdoba tem uma média de 0,87 gols por jogo como visitante, e nos últimos quatro jogos, como visitante teve mais de dois gols, em caso de derrota, ambas as equipas marcam, não. Desta forma deverá ser um jogo onde apenas, uma das equipas poderá marcar. O Rosario Central marcou um gol em cada um dos últimos cinco jogos em casa, enquanto o Instituto Córdoba, não marcou nos últimos quatro jogos fora de casa. E nos últimos quatro jogos entre as equipes, foram três com gols de apenas um lado. Rosario Central X Instituto Córdoba Últimas notícias e prováveis escalações até o momento, Rosario Central X Instituto Córdoba, já se enfrentaram cinco vezes, com o Rosario Central levando vantagem no confronto com duas vitórias, enquanto o Instituto Córdoba também empatou duas vezes. Rosario Central O último jogo do Rosario Central, terminou com uma derrota fora de casa por dois, a zero para o Banfield. A equipe ocupa sexta posição do campeonato com 30 pontos, fruto de oito vitórias, seis empates e quatro derrotas, além de 25 gols marcados e 22 sofridos. Escalação estimada para Rosario.